Eu comecei na música por causa do meu irmão, que é autodidata. Ele tocava violão em casa, e eu, como irmã mais nova, queria ficar próxima dele. Então fui me aproximando da música por causa do irmão, acho, na verdade. E começamos a brincar juntos de música. E também tinha o fator de muita música em casa, meu pai sendo jornalista e fazia muitos programas sobre o Brasil e sobre a história musical do Brasil, porque vivíamos na Suíça. Então essas canções fizeram muito parte da nossa infância, Chico, Milton, Caetano, Edu. E quando nós começamos a crescer, fomos metendo as caras nos lugares e começando a tocar sem nenhum estudo mesmo. Eu tinha feito um pouquinho de piano, acho que, sei lá, quatro meses de piano. Meu irmão tinha feito também uns quatro meses de violão, mas começamos a tocar e acho que muito, muito do que a gente aprendeu foi fazendo. Foi na noite, nos bares, restaurantes. Durante muitos anos nós fizemos isso. E depois a gente foi se aprimorando, tanto na parte da da escrita, né? Porque, bom, depois eu fui fazer letras. Gosto muito e fiz por gosto mesmo e acho que me ajudou também a escrever canções. E ao longo dessa carreira fui lançando trabalhos. Eu tenho quatro álbuns, um deles infantil. e tenho muita história, assim. Acho que eu tenho uma história bonita na música. Já tocamos em muitos lugares, muitos países, muitos projetos. Cantei em diversos discos de pessoas e vou seguindo sendo feliz nessa profissão. Na verdade foi assim, foi um projeto muito curioso, porque uns dois anos antes dele nascer, uma casa de shows me convidou para fazer um concerto infantil. Eu disse, tá bem, nunca fiz, mas adoraria fazer. E comecei a fazer um resgate de canções, de álbuns que eu gostava muito, Arca de Noé, Saltimbancos, que são projetos bem bonitos brasileiros. E comecei a colocar essas canções no repertório, alguma coisa autoral também, do Nando Freitas, que é um parceiro de muitos anos. E fiz esse projeto infantil. Esse dia fez tanto sucesso que eu falei, bom, eu acho que eu quero seguir esse caminho, quero fazer algum projeto infantil. E rodei o Brasil fazendo um concerto infantil. e pensei, bom, agora é hora de fazer uma coisa mais autoral, mais, né, com canções minhas ou de parceiros, enfim. E foi o que nós fizemos. Aí eu comecei a escrever esse projeto e aí eu fiquei grávida. Parece que foi uma uma conjunção de fatores. E aí, no meio do processo, eu escrevi, eu, Nando e Suzana Tomás, uma canção para o meu filho. Por um lado, conseguimos chegar em casas que nunca imaginaríamos chegar, né, eu, quando eu vejo o meu, meus Spotify for Artists, eu vejo lá, de onde me ouvem, e tem Romênia, Finlândia, Japão, é uma coisa que dificilmente eu atingiria se ainda vivêssemos sem, sem Spotify e afins, né, Deezer, Apple. E, ao mesmo tempo, prejudicou nesse sentido de que ninguém mais se interessa por um disco, por um encarte, pelo livreto, pelas... por ver a sequência das canções. E isso mudou também muito o jeito de fazer, eu acho, porque eu nunca mais lancei um disco. Eu não... eu não... não me vejo mais, por enquanto, lançando um álbum fechado. Porque não vão ouvir na ordem que eu gostaria, porque não vai fazer sentido, não precisa necessariamente ter uma consistência. Então, nesse momento, eu tenho lançado canções individuais, porque eu consigo trabalhá-las de forma separada e com bastante carinho com cada uma delas. Então, eu prefiro fazer separado. Então, eu acho que a gente tem que tentar tirar proveito das coisas boas, que são, né, esses... esses alcances que a gente não teria se não existisse... se não existissem as redes sociais e as plataformas. e tentar minimizar os... os danos. Então, é... aumentar os ouvintes pra tentar conseguir mais público pra um concerto, por exemplo. É... porque como os músicos não ganham praticamente nada por streaming, a gente tem que converter isso em concertos. Então, o... o fato de chegarmos mais longe pelas plataformas faz com que eu consiga fazer, por exemplo, um concerto em Roma e consiga juntar umas quantas pessoas ali que queiram me assistir por causa das plataformas. E por causa de, sei lá, eu... daria pra fazer um impulsionamento específico ali pra... pra aquela região, pra conseguir chegar, né, num número específico de público. Isso antigamente era impossível. A gente dependia de... de mídia impressa e nem sempre era fácil, né. A gente não consegue tão facilmente fazer uma matéria de jornal ou de revista pra conseguir divulgar o... o trabalho nos locais. Olha... é angustiante, mas... Bom, eu tentei produzir bastante coisa nesse período e fazer coisas que eu não faria. É... eu acho que antes da pandemia eu tinha um pouco de receio de fazer... Ficar soltando conteúdo, que é uma coisa que é muito comum, que todo mundo faz, mas eu tinha uma coisa mais da excelência. Então eu não queria colocar qualquer coisa na internet. Então eu... eu acho que eu perdi um pouco o pudor nesse sentido, o que foi bom, porque eu aprendi a ser menos exigente. É... Só que também isso não... O que é frustrante que eu vejo, que eu converso com os meus amigos, músicos, é que às vezes a gente passa muito tempo produzindo alguma coisa e... e lança e... e... as pessoas não se quer veem. Porque tem tanta coisa pra se ver que a pessoa não perde três minutos pra ouvir uma música inteira. É... Então a gente tem que rever todas essas formas também. Eu vejo muita gente agora... É... gravando... 15 segundos. Porque não perde tempo gravando tudo. Grava metade do refrão. Porque é o que vão ver. E aí já faz o... o... o que precisam fazer pro canal movimentar. Enfim. Mas voltando ao que você me perguntou. Eu fiquei com renda zero durante esse período. Porque se eu contar o dinheiro do Spotify que é zero... vírgula zero 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 alguma coisa... É... É... Ainda que eu tenho uma canção em um programa de televisão no Brasil, que tem um pouquinho de direito autoral e conexo... Mas... Eu sei que eu sou uma em... Dez mil que... Que tem uma música num programa de televisão. Então realmente foi uma fase muito difícil. É... E eu... Estando aqui, eu não passei as necessidades que os brasileiros passaram. Então eu me doí muito pelos meus colegas. É... Muitos dos meus amigos músicos pararam de ser músicos e foram ter outra profissão. E assim... Talentosíssimos. Eu tenho um grande amigo que... Que toca muito, muito bem violão de sete cordas. E vendeu o instrumento dele porque ele precisou. E isso me... Oh... Me dava uma agonia muito grande. Porque é triste demais. E... E não tinha opção pra ele. Era o que ele podia fazer naquele momento. E é irreversível, né? Tem gente que nunca mais vai voltar a tocar. Porque nunca mais vai conseguir comprar um instrumento de novo. Porque não é simples, assim. E... Fora os danos emocionais, né? Porque realmente... Eu vi a gente fazendo lives, assim, semanais. Pedindo um pix. E... E ganhando pouquíssimo, assim. Às vezes uma colaboração de cinco euros pra ter tocado duas horas de live. É triste. Porque parece que existe... A arte que faz sucesso e a arte medíocre, no sentido não de qualidade, mas a arte periférica. Então as pessoas costumam confundir a arte periférica de não qualidade. Só porque não estão nas grandes mídias. Mas o que acontece é que... Quantas vezes eu não tive uma canção minha num casamento? Que eu sei que usaram uma canção minha numa entrada de noiva. Isso quer dizer que aquela canção tocou a pessoa. E pra mim isso é muito especial, saber disso. Porque é uma canção que a pessoa vai se lembrar o resto da vida. Ou seja, é a minha pequena arte fazendo uma contribuição de alegria ali. Então... É o que você disse. Na hora da agonia, da tristeza, é um filme, é uma música, é um quadro, é um... Enfim, arte, né? A gente sobrevive de arte. Foi a arte que fez a gente sobreviver durante a pandemia. Ironicamente falando, né? Tudo que não foi pago durante a pandemia foi a única coisa que salvou as pessoas. Livros, quadros, enfim... Eu não vejo diferença disso de quando eu comecei. Só as formas mudaram e as mídias. Porque, assim, eu sempre fui independente. Sempre. Desde que eu comecei. Então, desde o meu primeiro disco, desde 2000, 99, 2000, eu já produzia meu próprio ISRC, eu já vendia meus próprios shows. Eu fazia um mailing, marketing, que eu enviava por e-mail a programação semanal ou mensal de onde íamos tocar. Eu levava um papelinho, assim, nos bares, para as pessoas escreverem o e-mail e o telefone. E eu comecei a fazer um mail. Isso 20 anos atrás. Então, eu sei que isso sempre aconteceu. Eu sempre fiz tudo na minha carreira. Só agora que os meios são diferentes e, para mim, um pouco mais complexos, talvez pela minha idade. E não vou negar pela minha preguiça. Porque eu tenho muitas outras coisas que eu quero fazer e eu acabo deixando muitas coisas de lado. O que eu acho é que... O que acontece é assim. Quando nós temos um emprego normal, a gente chega lá às 8 da manhã, sai às 6 da tarde, o chefe diz, olha, eu gostaria que você fizesse isso, 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 até o final do dia. É possível? É possível. Então, tá, vou fazer. Quando somos nós a gerir o nosso próprio tempo, a gente diz, não, é para mim mesmo. Então, eu faço depois. Então, as prioridades não são sempre as mais importantes. A gente prioriza a coisa que a gente... Ou por preguiça, ou por interesse, ou por... Enfim. E é uma pena. Porque se a gente conseguisse gerenciar o nosso tempo de uma forma... Uma logística, né? Se na escola aprendêssemos a ter uma logística com apoio emocional, com apoio financeiro, todas essas coisas fossem ensinadas, eu acho que tudo funcionaria muito mais para as pessoas que têm carreira independente e que são autônomos. Por exemplo, das 8 às 10 da manhã, eu vou escrever um conteúdo. Das 10... Todas as segundas-feiras eu vou passar o dia gravando vídeos. Porque ao longo da semana eu tenho vídeos para lançar. Mas é o que eu disse. A gente não tem essa disciplina porque o trabalho é para nós mesmos. Eu vivo tentando não me sabotar e eu coloco coisas na agenda e falo, bom, agora eu vou fazer isso. Ai, mas hoje eu tenho... Acho que eu prefiro fazer... E é isso. Eu... O nosso trabalho é muito mais... Esforço mesmo do que inspiração. Eu acho, pelo menos, porque eu nunca fui uma pessoa muito inspirada e sempre me custa muito compor uma canção. Ela não vem, assim... Quando eu vejo relatos de gente que diz, não, mas a canção veio e falo, ah, eu quero isso! Porque eu fico meses, eu sofro, eu mudo palavra, eu... Mas se a gente tivesse essa disciplina, seria muito melhor. E eu... Eu sou capaz de contratar alguém para a pessoa falar assim, você fez isso de manhã? Porque eu obedeço. É engraçado. Quando alguém me fala, pode nem ser nada assim. Pode ser alguém, um amigo, falando, você fez isso? Eu acho que eu fico com vergonha e resolvo, sabe? É engraçado. Eu já... O Nino, meu filho, por exemplo, já passou por seis escolas. E eu vejo benefícios e críticas. Tenho críticas a todas, claro. Mas é isso. Eu acho que a música, ela ajuda... Bom, para já, matemática, né? Assim, música é matemática pura. E para as crianças que não têm tanta afinidade com matemática, se aprenderem música, vai ser uma coisa que, né? Mas é isso, né? Por que a gente precisa saber de uma báscara? Para onde a gente vai usar isso se não formos físicos ou matemáticos? Eu acho que isso poderia ser dado quando a gente escolhe um caminho, né? Ou física, ou matemática, ou ciência. E as preparações para a vida a gente não tem. Eu acho que um acompanhamento psicológico, direcionamento de carreira... Eu fico sempre tentando levar o meu filho para todo tipo de experiência. Por mais boring que eu ache que seja para mim, eu tento levá-lo para experimentar... Como se fosse uma kidsânea da vida, sabe? Vamos levar para ser um piloto. Depois, um caixa de supermercado. Depois, porque a gente não deveria escolher as nossas profissões pelo salário e sim pelo gosto. Eu acho que se eu... Talvez se não fosse a pressão popular e a pressão da educação e da elite e do preconceito... Talvez eu fosse... Eu queria patinar nos supermercados e repor os produtos quando eu era pequena. Só que a gente vai perdendo esses sonhos porque não fazem sentido, porque a gente sabe que ganha um pouco menos, que... E é uma pena, né? Porque muitas vezes eu quis ter um trabalho de não pensar. Um trabalho mecânico. Justamente para quando chegasse em casa, eu poder ter a mente esvaziada para poder compor e não ter usado o cérebro, né? Para nada. Estar com o cérebro vazio. Mas é uma coisa que a gente não consegue fazer por causa do preço do pagamento, né? Do salário. E é isso. Eu acho que a gente teria que preparar melhor as nossas crianças para a vida. Independente do salário, independente de tudo. A gente precisa ser feliz, urgentemente. E a gente descobriu muito isso na pandemia, né? Que os nossos espaços, das nossas casas, precisam ser espaços felizes. Não importa o tamanho. Que a gente tem que estar confortável naquele ambiente. Que ele não pode ser um ambiente agressivo. Tanto visualmente falando, mas nas relações, sem ser relações tóxicas. E isso a gente só aprende se a gente tiver uma educação mental boa. Senão a gente não identifica. Se a gente é maltratado desde pequeno. Eu tenho lido muito sobre isso, né? Uma criança que é muito maltratada durante a infância, ou ela vê os pais se maltratando, mas nem ela é maltratada. Verbalmente falando mesmo. Ela acredita que aquilo é normal. E eu acho que uma educação com psicólogos acompanhando podem ensinar o que é tóxico e o que não é, né? A gente tende a normalizar o que não é tóxico porque a gente está vivendo aquilo dentro de casa. Se o pai agride a mãe verbalmente, ou vice-versa, ele naturaliza isso e ele nem identifica para depois, quando ele entrar num relacionamento, ele não vai achar que aquilo é agressivo. Ele vai achar que aquilo é o normal. É, porque na verdade eles querem unificar para dar chances a todo mundo na hora de fazer uma universidade, né? Mas eu acho que deveria ser corrompido tudo isso e ir por habilidade mesmo, por afinidade, por... Se você gosta daquilo e acha que tem jeito para aquilo, nós vamos dar uma oportunidade para você seguir aquela profissão, como o caso do bombeiro. Se você já nasce com aquela vontade, grandes chances de você ter sucesso naquilo. Porque você vai fazer com vontade. Você fazendo infeliz é que não vai dar certo, né? No Brasil é assim também. O Brasil inteiro tem uma grade curricular igual e afunila ali na hora da universidade, porque todo mundo tem que fazer a mesma prova, com as mesmas questões, e que são essas, né? Da Bhaskara que eu tinha falado antes e que para mim não faz sentido nenhum. Eu vou prestar artes plásticas e preciso saber isso? É uma perda de tempo, porque o tempo que as crianças perdem estudando essas coisas, elas poderiam desenvolver tantas outras coisas mais interessantes e que serviriam muito mais para a profissão delas no futuro. Se fosse para ser isso, então tá. Eu quero fazer, eu quero prestar artes plásticas. Vamos citar isso. Eu prestei artes plásticas por acaso. E não tive nenhuma prova de aptidão. Só foi o mesmo vestibular normal. Se eu tivesse esquecido tudo, física, matemática, português, e me dissessem, olha, vamos aqui, você vai fazer uma prova baseada neste livro, que vai falar sobre a história da arte, nisso aqui, que vai falar um pouco das técnicas que você sabe, de pintura, ou, né? A gente vai dar como se fosse um cursinho, né? Porque aqui também, no Brasil, também tem o curso preparatório para o vestibular, né? Então, esse cursinho se voltaria especificamente para o curso que ele quer fazer e ele já estaria ganhando tempo de faculdade e de aprendizagem naquilo que ele gosta. Para mim, é perda de tempo tudo isso. Para mim, desde que eu fiz artes plásticas, que eu penso muito nisso, sobre o que é a arte, né? E, basicamente, resumindo, assim, a nada, para mim, a arte é o que emociona. É o que emociona, assim, não vou ficar emocionada. É o que dá emoções. Medo, angústia, prazer, admiração. Ela te transforma, de uma certa forma, do seu estado que você está ali e te leva para alguma coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Frida Kahlo, eu olho aquilo, eu nunca teria aquilo na minha casa. Eu acho horroroso de forte, mas eu entendo que aquilo seja emoção, né? Aquilo me causa emoção. Se eu um dia ouvir uma canção e ela me emocionar, e só depois eu descobrir que ela foi feita por máquina, eu não vejo problema. Um dia foi feito por um humano. Ela teve uma base humana naquilo. Ela não foi criada do nada. Hoje não existe música, amanhã vai existir música sintética. Então, ela partiu de emoções humanas para uma base, e depois ela foi criada. Se eu ouvir e sentir que aquilo não me faz sentido, tanto uma música humana quanto uma música de máquina vão causar a mesma coisa para mim, assim como um quadro, assim como um... Aí vem da minha forma de interpretar aquela arte ou não. Um quadro, um... Eu vejo assim, eu não tenho preconceito nesse sentido. Eu entendo que seja polêmico, mas qual que é a função daquilo? Né? Eu ouço uma música de uma máquina, eu acho aquilo lindíssimo. Eu vou descartar porque ela é feita por uma máquina? Não. Eu vou ouvir. Talvez eu me contradiga agora. Para você fazer, você precisa estar no estado emocional X. E aí eu me pergunto como é que uma máquina conseguiria chegar nesse estado emocional X. Seria uma conjunção de... 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 é... Algaritmos e... Eu gosto muito de ter projetos que tenham começo, meio e fim. que é uma coisa que eu sempre tenho dificuldade de fazer, mas que eu consegui fazer muito com... no caso do infantil, porque é um... foi um produto que foi facilmente... é... vendável, digamos assim. É... Não sei por que eu estou com medo dessa palavra vendável, porque não é vergonha nenhuma. Mas era um produto bastante vendável. E o que eu gosto, assim, é... é... pensar no projeto, pensar em como vai ser o cenário nesse projeto, o cenário mesmo do palco, é... pensar nas ações, o que vai acontecer em cada momento desse concerto, e... porque o que acontece? Hoje em dia, os concertos estão muito escassos, e a gente tem que se moldar a cada festival, a cada projeto, a cada... então tá, então tem o Festival X ali, eu vou levar o meu projeto de trio, porque é o que conseguem... é... pagar, e... não posso levar meu próprio cenário, porque é um projeto com outros músicos, com outros espetáculos, enfim... Então o que eu gosto? É sair em turnê, com um projeto fechado, com o meu próprio cenário, minha própria equipe, é... a intimidade que se cria nesse... nesse período, sabe? de você fazer aquele espetáculo de ponta cabeça, e... fácil, sabe? De conseguir encher... enchê-lo de cacos, de... não sei se vocês entendem o que vocês... né? Como a gente tem aquilo tão... já dentro da gente, a gente consegue inventar qualquer coisa ali, que não vai sair do espetáculo, e fica incrível. Então é isso, eu gostaria de sair em turnês, com projetos novos, e... mas pra isso, as coisas precisam melhorar muito. Muito. E aí, principalmente, o meu nome, ele precisa se destacar pra ele ter interesse, né? Pra ele... gerar interesse de contratação, por exemplo. Porque é isso que eu falei, eu acabo fazendo concertos espalhados, e... Bom, agora é um infantil, agora é com trio, agora é quinteto, agora é duo, agora é violão e voz, agora é só uma gravação, então parece que não tem uma consistência, porque a gente não consegue manter essa consistência, principalmente depois da pandemia. Então eu quero ver como é que essas coisas vão retomar daqui pra frente, vamos ver se vai ser possível. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti